Vem de droga, porque os organizadores não contratam lenda nova Já provei que sou foda, mas não foi suficiente Eu queria ser o agora, mas tô anos luz à frente Acho que me persegue o tempo todo, eu tô maluco O vento move as folhas, já atiro no arbusto Palavras no cartucho dentro do meu fúzio russo Farão você chorar, eu tenho arma, assusto Eu sou o Heath Ledger, sou o Jimi Hendrix Axl se drogando sem lançar Chinese Democracy Mais estranho que Matrix, mais autista que Mad Lib Speed, primo e sabotagem, vencendo antes de partir Vamos voltar pra esse ritmo aqui agora, neguinho Esse é o Clima Cat, um salve pra África Um salve pro Golbeat, Cabo Verde, Nequi Um salve pra Lígua Criolo Esse é o Clima Cat, um salve pra Lígua Criolo Látis pra mim, sou o templo, sou frio, só na rua aqui, sou o aquecimento Um salve pra Lígua Criolo Um salve pra Lígua Criolo A CIDADE NO BRASIL